Conjunto de apara-barros originais que acabamos de instalar aqui no Fiat Toro. Aqui ó, produto com encaixe perfeito e vem com a logomarca do carro, o logo da Fiat Toro. Produto original, Mopar. Aqui o manualzinho dele ó. Vem aqui o passo a passo de instalação, tudo em português. E o acabamento é esse aqui ó, perfeito. E esse carro aqui vai servir certinho ó. A fixação dele ó, é tudo através de parafusos sobrebos que já acompanham o kit. Já no carro já vem todo o kitzinho para instalar. E o kit é composto por quatro peças. São os dois dianteiros e são dois traseiros. As peças são distintas. Os dianteiros tem o lado certinho, dianteiro esquerdo, dianteiro traseiro. Não são peças universais, são peças específicas para instalar no Fiat Toro. Faz o contorno certinho do carro. E aqui não precisa fazer adaptação nenhuma. É isso aí, mais um produto instalado aqui na nossa loja, na Autoaba Acessórios. Kit completo com quatro peças do Aparabarro, com preço bem especial. Você encontra aqui na nossa loja, na Autoaba Acessórios. É isso aí. Nessa Fiat Toro nós também instalamos a grade vigia, os frisos laterais, pintados na cor do carro, as calhas de chuva. Colocamos o filme. E estamos negociando aqui o kit de LEDs aqui para os faróis principais. Mas aqui está na negociação ainda. Então é isso aí. Precisarem de maiores informações, só fala com a nossa equipe aqui da Autoaba Acessórios. Valeu galera, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.